Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui pra mais um vídeo de coral Island Island Enfim, como você quiser chamar, você vai chamar isso aí Lembrando que esse episódio foi gravado Ao vivo, lá no aplicativo Rocha, de live Então, se eu conseguir, vou deixar o link Aqui, caso você queira ver lá o vídeo bruto O vídeo inteiro, mas aqui vai estar bem Completo pra vocês, tudo vai ser como se fosse Um episódio normal, porém gravei ao vivo Lá, então se vocês quiserem ver lá Como foi ao vivo, podem ir lá assistir Vou ver se eu deixo aqui na descrição do vídeo o link Se não, é só me pesquisar por lá, que lá tem várias lives Então, bora pro vídeo Seguinte, gente, bora lá, tô no dia 2 ainda Joguei um pouco do jogo Pra tentar entender o que eu tenho que fazer E entendi Mais ou menos, né? Ok, isso aqui é basicamente Pra você ir lá comprar Uma mochila maior, uma expansão de mochila Por 500 ouros Eu acho que é, 500 ouros é isso aí E vai ficar 20 slots, ou seja Vai abrir esses aqui, ó Nossa, que grande coisa Nossa, eu não coletei O que que é isso aqui? Não tem que conhecer todo mundo Não conheci Isso aqui é o que não conseguiu Fabricaram, espantajaram Vamos fabricar um espantajaram? Deixa eu regar A plantação tá bem grande Eu já tenho jogado Uma boa parte Parte de coral Desse joguinho aqui, né? Eu nunca sei falar A seguinte palavra Coral Eidland Enfim Já faz a gente ter uma aberturinha Um pouquinho maior Da cabeça Pra jogar essa jossa aqui Vou guardar item Tá? Vou pegar isso aqui O jogo ele é bem completo Queria deixar claro isso aqui Ok? O jogo ele é Bem completo E é real, velho É um jogo que foi inspirado Muito em Stardew Valley, tá? Não copiaram Stardew Valley, tá? Não é isso que eu quero dizer Meu Deus do céu Muito alto pra mim Mas foi um jogo que foi Bem inspirado No Stardew Cortar a árvore, gente Pra gente melhorar Nossa casinha Então Agora a gente precisa De 20 pedras Eu não gosto Ó, eu tô usando carvão Eu não gosto da energia Desse jogo Acaba muito rápido Então é complicado, sabe? E as comidas São muito caras Basura é muito bom Tudo bem que basura Já já a gente vai encontrar Muitas, tá? Tem que acompanhar a série Aí pra vocês verem Que a gente vai encontrar Muitas mesmo Pogos no carvão Geolinho Já tem dois Tem dinheiro pra eu abrir Tem dinheiro pra eu abrir um Pelo menos assim A gente também vai conhecendo A cidade Além de jogar Um pouco sozinha Eu vi bastante gameplay Não é? Fala pra gente conhecer 30 pessoas Porém Tem mais Ó, cá tem as coisas, tá? Nossa, onde é que é a carpinteria, velho? Carpinteria Eu ia falar Carpinteria Gente, como que fala? Ó, o Joko Jindei Joko Não deve ser engraçado, velho Me errar a casa Confirmate Genial Graças Obrigada, né? A gente vai lá agora mesmo Agora ela vai chamar o Joko Joko Querido Temos uma pequena mudança de plano Sofia está aqui E trouxe os materiais Todos os materiais Vamos lá reparar a casa dela Uau Uau Incrível, Sofia Eu acho que é uau Vamos lá, né? Rambora Um jeitinho que eles andam É tão engraçado Jindei Joko Começam a reparar a sua casa O que acha? Agora parece confortável, né? É verdade? Gente, eu não sei se eu tô trazendo certo Mas É mais ou menos o que eles querem dizer, tá? Hum Agora vamos ajudar você A levar as coisas para dentro Ufa Essa antiguidade era realmente pesada Hum Acho que acabamos O que você acha, Sofia? Ah, parece que tá boa, né? J-j-j-j-j É? Sim Hum Eu diria que Podíamos ter feito melhor Eu acho que isso foi o que ele quis dizer Mas acabou a madeira Morrosa E a tábua de madeira Já usamos todas? Acho que alguma coisa sim Também Construímos os novos Cimentos Eu não sei se realmente é cimento Ou é uma outra Coisa, tá? Isso significa que agora a casa tá mais resistente, né? Pra abrigar uma pessoa Podemos começar a decorar pra se tornar mais agradável E falando em decoração Temos uma loja Na cidade Não, como não tem muitos turistas Hum Tem muitas opções na loja ainda Acho que é isso que ele quis dizer Hum Você pode encontrar algo lá que gosta Se quiser a gente pode ir agora Muito bem Acho que é o suficiente Hum Você vai assustar a criatura Oh É Perdão, Sofia Eu sou um pouco emocionado Hum Tenho os meus prêmios ajudando ali na loja Para nós É um negócio familiar Acho que é isso que ele quis dizer Você pode visitar quando tiver tempo, Sofia Estão dentro da cidade É Notchene perdida Muito bem É É tudo Querido Você não tá esquecendo de algo? Acho que é esquecendo Ah, sim A televisão Ah Estou nos uma TV grátis pra você Sem custo algum Essa antiguidade É voluminosa Volumosa Sei lá Hum Porém Ainda segue funcionando perfeitamente Também tem uma grande quantidade de canais Como o canal do tempo Bom Talvez você tenha que dar um golpe Sei lá Não entendi Os canais são super úteis Hum Bom No dia de chuva você pode ver Hum Se Você vai saber se vai chover E se vai precisar arregar os cultivos ou não Mas você vai poder pescar Tipo assim Então Com o negócio do tempo Você vai ver se vai chover Se chover Quer dizer Que você pode ir pescar Em vez de cuidar da sua plantação Tá Também você achou É problema de vanidade Me encantam Alguns não vão ser lhes úteis Se prestar atenção Suponho que isso é tudo por agora Nós vemos Sofia Hasta luego Fala queridão Tu casa agora És mais grande Eu não vi a diferença de grandeza não Mas se você tá falando Você tá falando então Tem algumas coisas que já já vão começar a fazer sentido maior pra gente Tá Realmente Começa assim gente De baixo Ó Conhecemos a Alice Eu achei ela bonitinha demais Esses bichinhos aí A gente já vai conseguir pegar As crianças aqui A gente conheceu todas Ah conhecemos um A Valentina Ó o Conor aqui Temos aniversário do Joko dia 4 Não podemos esquecer do aniversário do Joko Nós temos aqui Alguma pessoinha A Eva Gente Olha essa ação Olha isso Lindo demais Eu queria comprar uma de cada um Não tenho dinheiro Depois então eu venho aqui Vai dar tempo ainda de plantar Vocês vão entender futuramente O que eu estou querendo dizer Tá Olha o lixo Dá pra mexer também Se você não sabia Vou entrar na casa dos outros Pra marcar lá Que eu conheci Já tinha essa moça aqui Lili Conhecemos a Lili Uma pegada mais coreana Né Japonesa Olha quantos bonsai Né Que faz isso aqui E aqui nós temos uma construção Não sei se nesse episódio Já vamos revelar O que que é a construção Mas É algo complicado Olha o Pablo aqui Não quero dar basura pra ele Nossa Tá louco Eu já conheço muitas pessoas Tá Mas Né Olha Conseguimos Isso aqui Ó Conhecemos a Dipa E conhecemos todo mundo Agora é hora de dar presentes Dipa Vem cá Querido Ela tava andando Ela tava andando Que burra Ó Comida Eita A Dipa tá louca ali Eita ali Aqui ó Uma monada Vamos não ser que monada ainda Eita Aqui nós temos esse cara aqui Cara de bosta Tá vendo A gente tem a opção De conhecer 30 Porém dá pra conhecer mais Entendeu Just graças Eu fico feliz E aqui Eu queria Ah não é aqui Que eu tenho que conhecer Outro lugar Ó Aqui O que que é aqui Eu não entrei Tchê Tudo bem Hum Preciso de uma casa maior Preciso de cozinha Ok Aqui Laboratório Preciso conhecer esse lugar aqui Porque futuramente Eu posso vir aqui E não lembrar um dia Entendeu Enfim Tem coisas aí pra descobrir Ali ó Ela tem a Zoe Tem a Valentina E tem a Zoe Esse presente aqui pra dar Pra o senhor O valor espantário É a que cultivar O nosso primeiro cultivo Né Vamos pegar item Gente Olha a Alice Aqui Né Toda pomposa E aqui É um dos desafios Maiores desafios Que tem gente Vamos quebrar essas basuras Daqui Um novo gatito Deixa eu ver se eu conheço Esse gatito aqui O Bueno gatito E você Conhecemos a Emily E a Valentina Valentina Vocês sabem Agora que Valentina Olha a hora Valentina pra vocês Você perdeu a Emma 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 Cada um Com o seu problema Né Valentina Eu vou vender O cogumelinho O shiitake Prefiro guardar tudo Enfim Depois A gente vai guardando É isso aí Olha Viemos sem dinheiro Aprendemos a fazer Então tá chovendo Peraí Acho que eu vou nesse aqui Tá chovendo Delícia Não precisar Não precisar Não precisar Erregar Que é uma forma De passar Do tempo Que é Ganhar um dinheiro Extra Tá Nós vamos então Fazer uma visita A Sunny E Eleanor Que elas vivem Lá na praia Numa loja De pescaria E eles vão Disponibilizar Os negócios Bem legais Ok Mas com a incidência Chover bem no dia 3 Né E Como não tá Na Versão final Do jogo Né Mas eu tava vendo As atualizações Previstas Pra vir Né Até O lançamento final E gente Muito legal Saber que Multiplayer Já tá Nos planos Da atualização final E feliz com isso aí Viu Não vendo os peixes Tá Sempre guardião De cada E aí Sunny Velha pra mim Vem aqui O que eu faço aqui Deixa eu falar com ele Não entendi Queridão Enfim Ele pediu pra vir aqui Né Tanto que eu vim Ele pediu pra gente Vem aqui Mas eu não tô conseguindo Enfim Vou deixar pra vir Então num próximo dia Né No dia seguinte Não entendi Por que Pra mim Eu nunca ia ali Será que ele falou amanhã Agora eu não lembro certinho E olha o que está aberto Não sei o que eu quis dizer aqui Velha Olá É Sofia Verdade Sentimos que há Sentimos que há chegado Né Num mau momento Porém Está Está tão vazio É o trabalho da minha vida Sinto muito Obrigado Sofia Tenho me esforçado tanto Para completar o museu Bom Não está Tudo completo Porém Ao menos Não está tão vazio Eu sei que a cidade Precisa desses fundos Para limpar O petróleo Que está na cidade Não sabia o que fazer A respeito disso Assim que me envolvi Que envolvi Não sei o que significa Com as pessoas Para acalmar-me Em pensar Qual seria o passo seguinte E me dei conta Que eu teria duas opções Vou seguir minha vida Normalmente Ou vou restaurar a coleção No museu Agora que a cidade Está sumida Com as crises imediatas Acho que era isso Mais ou menos Ou ele vive a vida normal Ou ele completa o museu É isso Vou restaurar a coleção Certo Sofia Tenho ouvido Algumas coisas sobre você Me disseram que você se dá bem Encontrar objetos Acho que é isso Que eu quis ler Se encontrar algo interessante Por que não trazer aqui Pode trazer qualquer coisa Qualquer coisa É tão pouco A não ser que é tão pouco Temos uma lei de objeto Que queremos expor Como artefatos históricos Fósseis, bichos Criaturas marinhas E etc Você pode vir aqui Quando você quiser E veremos Se tem algo Que você pode doar aqui Que nós precisamos Mais ou menos É o que ele quis dizer O que me diz Sofia Quer ajudar a completar o museu Com os tesouros da ilha Era isso que eu queria ouvir Donar um objeto para o museu Claro queridão Tenho alguns aqui E estamos aqui Com essa galera aqui O Frank O Theo Aqui Gente É o centro comunitário Porém esse centro comunitário Já está pronto Já está restaurado Já está perfeitinho Sabe Só que Existem umas pequenas coisas Ó Geralmente a gente vai entender Sobre a cidade estrelar O que está acontecendo Na cidade estrelar Enfim Vou deixar isso Acho que para o próximo episódio Gente eu gastei todo o meu dinheiro Eu gastei todo o meu dinheiro Eu não tinha dinheiro E eu consegui gastar Agora no início É meio bunda O que acontece Porque você não entende É um bom ponto para você dizer Conhecer a cidade Acabar de conhecer as pessoas Tem ninguém aqui? E a Taru Que mora aqui né Esse jogo Esconde muitas coisas Você nem acredita Nossa Falta a gente De lascar o rabo Deixa eu conhecer essa casa Para ver de quem que é Conheça as casas Porque aí depois É só você decorar o nome da pessoa Basicamente Casa de Frank Frank está ali Ok Olha Ah está cerrado Mas tem três pessoas ali Que eu não conheço Olha Tem pessoas aqui Que eu não conheço Aonde mais Temos pessoas Que eu não conheço Aqui tem um Que eu não conheço Mas eu quero Eu conheço Quem está ali Ó o barco de Zara Tem alguém ali No barco dela Ah é a Zara mesmo Que está no barco dela mesmo Deixa eu conhecer a casa Dessa pessoa aqui Que eu não sei quem é Casa de Charles Clínica de Charles Estão de beleza Está só quem a gente conhece Aqui tem alguém Que a gente não conhece Não sei quem é Laboratório Casa de Lily Aqui temos alguns desconhecidos Esse aqui é Emma Que está fechado E aqui Ah o gato dele É o gato do Walter O Taco Meu Deus É um cachorro novo A gente tem que fazer Amizade com o cachorro também O Luke E a Bri Abre aí Por favor Ai ai Preciso sair daqui logo Vamos pra casa então Não consegui nada de novo Além das coisas que a gente vai colher Bora encerrar o dia Deixa eu ver Eu consigo vender Se eu peguei alguma coisa em dobro Estou com energia bem boa Então dá pra coletar madeira Pronto Deixa eu juntar Juntar aqui algumas coisas Baulzinho aqui Agora a gente consegue guardar tudo aqui A hora que as pessoas a gente já conheceu Conhecemos bastante Do que estava Já foi bastante Mas é isso gente Eu vou encerrar Por aqui O episódio Tá bom Bom gente Esse foi o vídeo E eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom Deixem um like Se inscrevam no canal E compartilhem com os amigos Beijo pra todo mundo Tchau tchau E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho